Oi, oi lindonas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas ao meu canal, sejam muito bem-vindas à minha sala de aula. Eu sou Cíntia Villanova, eu tô aqui pra te ajudar a dançar. Mas não é só dançar, tá? Tem muita coisa por trás disso. Eu tô aqui principalmente pra falar com vocês, mulheres, que estão dispostas a entrar em contato com o próprio corpo. Mais do que dispostas, que são, assim ó, desculpa a expressão, de saco cheio de abandonar o corpo de vocês. Que vocês querem fazer relações de pazes com o próprio corpo. Eu quero que vocês tenham aqui no meu canal um contato corporal com muita consciência, com muita presença nesse corpo. Pra isso a gente vai usar movimentos, a gente vai usar um estilo de dança que é muito novo aqui no Brasil. Ele se chama Fat Chance Belly Dance. É um estilo de tribal. E quando a gente tá falando de estilo de tribal, a gente tá falando de uma fusão de danças do flamenco, da dança indiana e da dança do ventre. Sim, são danças lindas, maravilhosas, mesmo que você conheça muito pouco de cada uma delas. Mas eu sei que alguma coisa vem na sua cabeça aí. E a minha ideia é justamente trazer essa dança, que é a dança que eu trabalho. É a dança que eu danço. É a dança que realmente me fez entrar em contato com o meu próprio corpo. E eu quero, a partir dessa dança, te ajudar a alcançar essa consciência corporal de uma forma que você se perceba muito mais presente no mundo. Que você se perceba muito mais dona do seu próprio corpo. Consciente do que você está fazendo, de como você cuida dele, de como você anda na rua, de como você se expressa para o mundo. E isso tem muito a ver com outro tema que eu gosto de trazer aqui para o meu canal, que é o resgate da nossa feminilidade própria. Quando eu falo resgate da nossa feminilidade própria, é o formato ou é a forma que eu encontrei da gente usar dessas danças lindas e incríveis. Que é a dança do ventre, o flamenco e a dança indiana. De trazer para a gente aí a essência do feminino dentro dessas danças. É importante você saber que a gente não vai aprender as danças separadamente. Muito pelo contrário. A gente já vai aprender um pacotão da fusão. Então a gente já, o Fat Chance Bell Dance, esse estilo de tribal, ele já é pronto. Ele já traz para a gente os braços imponentes do flamenco. O trabalho forte desse braço da flamenca, do desenho que ele passa. As linhas de braço da dança indiana, os trabalhos de pé, de joelho, de quadril, o alinhamento do tronco, a sedução, o encantamento que a dança indiana tem. Especialmente no que diz respeito ao contorno do corpo. A presença do olhar, da nossa expressividade mais individual. E, obviamente, a energia, a alegria e a sedução, o envolvimento da dança do ventre. Algo que nós aqui, que não somos originárias dessas culturas, acabamos recebendo de uma forma também fusionada com a nossa própria cultura. E são coisas que eu sei que encantam quem assiste, quem ama ou essas danças, ou quem já está conhecendo o tribal, o estilo FCBD. Então, esses temas aí do feminino, da feminilidade, a gente vai criando, identificando ao longo dessa prática com consciência corporal. Mas, amores, tem um outro detalhe dentro do estilo, que eu quero que vocês saibam, que é muito importante que vocês saibam, que é um estilo que foi criado por uma norte-americana, isso também é importante saber. E ela criou o estilo, a partir da trajetória dela de dança, obviamente, de uma forma, ó, esse aqui é aquele momento em que a gente fala juntas, aqui ó, vou olhar bem no olho de vocês, para que a gente dance sempre de forma improvisada e em grupo. Quando eu falo que a gente vai dançar improvisado e em grupo, são coisas que parecem não poder se conversarem, não poderem se conversar. Mas, elas são, elas foram organizadas dentro da técnica do estilo, de uma forma tão perfeita, que esse improviso em grupo, além de dar certo, ele passa um aspecto de união, de conexão, de corpo de eu sendo junto, que é inacreditável que aquilo ali foi improvisado. Antes de eu falar como é que isso funciona, deixa eu só trazer uma luz para um tema. O improviso, quando a gente fala, eu sei que parece óbvio, mas eu estou aqui para falar do óbvio mesmo, o improviso, ele tenha na sua cabeça sempre. Quando a gente está falando de improviso, a gente está falando de, simplificando, zero coreografia, zero coreografia. Não tem coreografia, tá? Se não tem coreografia, faz qualquer coisa? Não. A gente tem técnica para embasar, técnica para criar a sequência de movimentos, técnica para a dança acontecer. Especialmente porque o estilo, quando ele vai ser dançado em grupo, que é a essência dele, a gente precisa que as outras pessoas também saibam o que esse improviso, o que vai ser desse improviso. Então, ele é improviso, ou seja, zero coreografia para todas as pessoas que estão dançando naquele momento. Para isso, a gente dança em duplas, trios ou quartetos. Trio, três pessoas, quarteto, quatro pessoas. Cíntia, se tiver mais de quatro, pergunta clássica. Tem outras coisas que a gente faz, tá? Com mais de quatro pessoas. Mas aí, fica para um outro vídeo. Para esse aqui, ó, é um vídeo um pouco mais introdutório, dos aspectos mais mínimos do estilo, tá bom? Para que esses grupos, essas formações, dupla, trio e quarteto, consigam dançar de forma sincronizada, harmonizada, gostosa, né, gente? E bonita. A gente vai precisar de uma líder. A gente precisa que uma pessoa, dentro dessa formação de trio, ocupe um lugar em que ela vai puxar esse improviso. Para que as outras duas pessoas possam seguir essa líder. É aqui que vem o pulo do gato. Tô brincando. É aqui que vem um dos aspectos mais incríveis do estilo pra mim. Essa liderança, esse local, esse lugar que aquela dançarina ocupou, ele tem uma representatividade de muitas coisas. Mas o primeiro é que essa liderança, ela é revezada. Ou seja, a gente vai, cada hora, uma daquelas dançarinas vai ocupar esse lugar de liderança. Para que as outras dançarinas sejam as seguidoras dessa líder. Então, pra que isso... Ó, pensa aqui comigo. Eu fico até meio emocionada. Tô emocionada aqui. Vou segurar um pouquinho, calma aí. Pensa aqui comigo. Pra que uma dançarina realize a dança no improviso, lá na liderança, e as outras sigam, precisam ter uma relação entre elas de muita confiança. De muita entrega. De muito respeito. Tanto em relação à líder, compreender que ela tem que comunicar a dança que ela ainda vai fazer para que as outras sigam, quanto as que estão seguindo confiar na dança que a líder vai fazer. Então, meus amores, o trabalho da roda ali, do trio, do quarteto, da dupla, ele é muito mais importante do que qualquer outra coisa dentro do estilo. Porque as pessoas que vão ocupar, cada uma de nós, quando vai ocupar a liderança, vai trabalhar aspectos de autonomia, criação, memória, segurança, autoconfiança. Já falei autoconfiança? E se eu falei, eu quero repetir, autoconfiança. Quero reforçar. E nesse local da liderança, essa mulher que ocupa esse lugar, ela vai entrar em contato, infelizmente, mas vai com monstros da cabeça dela, que, olha, só vivendo o que eu vivo no meu dia a dia, para perceber como cada mulher vai sendo lapidada nesse local. Como cada mulher vai entrando em contato com a sua mulher, com a sua força, com seus medos, com as suas vitórias, com as suas conquistas, e, principalmente, com as suas formas de alcançar aquela conquista. Eu dou a técnica, eu dou o movimento, eu dou a parte da consciência e do contato corporal. Mas o resgate dessa mulher, dessa feminilidade própria, dessa segurança, dessa autonomia, desse empoderamento ali na liderança, vai acontecendo conforme a mulher vai se entregando, conforme a mulher vai se abrindo para aquilo, vai desejando, vai entendendo que ela é capaz, que ela pode e que também errar faz parte. Errar está dentro da nossa jornada. É isso aí, dançar, para nós que usamos a dança como um hobby, como algo terapêutico, é permitido, a gente precisa deixar a dança trabalhar com a gente, com a nossa capacidade mental, com o nosso corpo. Então, a gente também vai lidar com questões de resistência, questões que tiram a gente do sério, questões que desafiam a gente e a gente, muitas vezes, não acredita que a gente está fazendo isso. Enquanto isso, meus amores, as seguidoras, elas estão trabalhando outros aspectos da própria dança, que é ser seguidora, que é não querer ser ansiosa, não querer adivinhar o que aquela líder vai fazer ali na frente, como que ela faz o não julgar, né? Esse como significa não julgar. Por quê? Porque tem técnica. Então, se ela fez um cotovelo assado ou um braço errado, vou dizer, não é porque ela quer ferrar com a dança toda, o grupo todo. Não, é porque talvez ela não lembrou, ela ainda está no processo, ela está aprendendo. Quantas alunas de avançadas, que eu chamo de nível 3, não fazem coisas lá do nível 1? Que eu falo, ô gata, o que está acontecendo aí com esse teu nível, esse teu braço aí? O que está acontecendo? Isso acontece, às vezes a gente está distraída, às vezes a gente realmente não lembra, falta praticar o movimento, faz tempo que viu. E por que eu estou reforçando esse momento, né? Falei muitas coisas estéticas do estilo e estou reforçando esse momento. Porque a técnica do estilo, ela é perfeita em si. Ele foi criado, sistematizado de uma forma para dar muito certo. Para que esse improviso aconteça a qualquer momento, com as músicas específicas, mas a princípio, qualquer música a gente conseguiria dançar. E com qualquer pessoa que saiba dançar o estilo. E quando eu estou falando isso, eu quero que vocês expandam aí a mente, que vocês abram para essa informação, considerando outras mulheres no planeta. E sim, a gente não precisa falar a língua que essa pessoa fala. Basta conhecer a dança. Se a gente entendeu que ela sabe dançar o FCBD, o tribal FCBD, e eu sei dançar o tribal FCBD, bota uma música que a gente vai dançar. É só isso que eu tenho para dizer para vocês. Então, isso para mim é o aspecto mais mágico do estilo. Toda essa lapidação, todo esse entrar em contato com a nossa mulher realizadora, ocupando o lugar de liderança, e essa liderança tem muito mais a ver com o nosso estético, a nossa expressividade, o nosso sutil, o nosso encantamento, porque a gente está dançando, movimentando, controlando o próprio corpo. Cara, isso para mim é o grande motivo de eu estar aqui todos os dias, praticamente, trazendo mais e mais elementos para a gente continuar dançando e para você começar a dançar. Só que tem mais uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Pera aí, pera aí. É esses mocinhos aqui. Deixa eu mostrar mais pertinho. Deixa eu ver se... Esses mocinhos estão sujos? Então, não falei mal de mim, só por isso, por favor. Eles são conhecidos... Está escuro, né? Ah, vou vir mais aqui que tem uma luz. Eles são conhecidos como esnuges. São conhecidos assim, o nome deles é esnuge, aqui no Brasil. E a gente usa eles um no dedão de uma mão, o outro no dedão da outra mão, um no dedo médio de uma mão e o outro no dedo médio da outra mão. Então, é um par por mão, sendo que a gente coloca... Estou vendo ali porque ali é o meu retorno, de negócio aqui. Desculpa. Se eu tivesse uma equipe de direção, estaria me falando a palavra certa. Mas de enquadramento, é isso que eu quis dizer. Então, a gente toca batendo eles. Eu já vou bater para vocês verem. E aqui, a gente usa desse jeito nas mãos, tá? Inclusive, se você tem ele aí e por acaso você não está sentindo que ele está batendo bem, pode ser que ele esteja mais torto do que paralelo um com o outro. É só arrumar, tá bom? Aqui no Brasil, eu revendo ele. A gente tem uma dançarina fabricante maravilhosa que é a Fireuza e que produz para a gente. Esse aqui é importado, mas é um instrumento da dança do ventre, né? Ele chega vestido com a inspiração da dança do ventre e a gente precisa investir, né? Também é importante. É um estudo, é uma jornada que você vai receber muito conteúdo. Tem figurino, tem apresentações, enfim. É um estilo bem estético em termos de performance, de shows, de festivais. A gente consegue ter esse lado artístico bem desenvolvido dentro do estilo. Tá? O snuj, quando a gente vai tocar ele, a gente precisa lembrar de bater e abrir. Eu vou bater uma vez porque não é o propósito desse vídeo, mas eu sei que tem muito vídeo aqui no meu canal falando dos snujes, tá? Vou deixar o nome dele aqui na descrição, assim vocês podem procurar melhor aqui no canal. Inclusive, meu amor, você já se inscreve aqui no canal porque aqui você vai continuar falando sobre isso, de preferência vai falar na prática, vai entrar em contato com esse teu corpete, tá bom? Então, vem comigo. Ó, vamos bater. Eu vou bater uma vez pra vocês verem. A gente vai... Vou mais pertinho. A gente vai bater e abrir. Ele é estridente, tá? Então, não se assuste. É isso mesmo. A gente quer tirar dele esse som cristalino. Só que a gente não bate os dois de uma vez. A gente vai fazer um toque, principalmente... A gente toca dois toques, mas principalmente a gente toca um galope, que é esse aqui, ó. E a gente vai tocar nas músicas árabes, nas músicas de dança do ventre. Eu falo árabe porque eu sei que é mais fácil de vocês entrarem na ideia quando eu falo árabe, mas a gente pode dizer nas músicas do folclore da dança do ventre. Simplificando a conversa, tá? E no repertório rápido, tá bom? No repertório lento, a gente não toca. No repertório lento, a gente mantém ele nas mãos, aguardando o repertório rápido pra tocar. Então, sim, meus amores, além de tudo isso que eu falei pra vocês, vocês vão aprender a tocar um instrumento, que no caso são os snudges, e dançar com ele. A gente vai... Vou fazer uma vez aqui pra vocês verem, tá? Então, ele vai fazer assim, ó. Tocantá, 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 tocantá. A CIDADE NO BRASIL Só um gostinho, poderia ter colocado uma música, mas não coloquei. A ideia é só dar essas pinceladas mesmo, dar boas-vindas para vocês que estão aqui pelo canal. Para quem está chegando agora, quero que você entenda que não basta só você ouvir os vídeos, não basta só você pensar que, oh, que legal, para sentir tudo isso que eu trouxe para a gente, toda essa reflexão e essa apresentação do estilo, a gente precisa juntas trabalhar a prática. Eu gosto de fazer práticas reflexivas, eu gosto que a gente olhe para a nossa prática como um portal de mudanças, especialmente mentais, mas, de fato, é na prática que a gente consegue alcançar tudo isso, tá? E, em algum momento, a gente precisa aprofundar, a gente precisa ir além do que a gente está vendo por aqui, né? Isso significa fazer aulas, isso significa se abrir para informações mais específicas, isso significa vir comigo aí nessa jornada de quem realmente entra para aprender a dançar, né? É bem diferente de apenas conhecer o estilo. Faz sentido isso? Meus amores, é isso. Esse vídeo aqui é para vocês conhecerem um pouquinho mais sobre mim, como que eu trabalho, sobre o estilo, conhecer um pouquinho o meu canal, se inscrever aqui no canal e, principalmente, espalhar toda essa energia aí para as mulheres que estão ao seu redor. Manda para as amigas, deixa teu like, se inscreve aqui no canal. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. Espero que vocês continuem praticando ou comecem essa prática. Um super beijo para vocês e até a próxima aula!